Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para o quadro Vivendo com Poder, que muito de vocês já conhece, que é quando eu falo sobre as transformações que a gente tem que passar de dentro para fora, que também é o nome do canal, porque a minha intuição é que vocês aprendam a viver e se libertarem de dentro para fora para poder realmente serem pessoas poderosas e de sucesso. Eu vou contar para vocês um processo de perdão que eu decidi entrar para poder perdoar e me libertar de várias coisas que não me deixavam ser nem totalmente feliz e muito menos uma pessoa de sucesso. Hoje eu vivo poderosamente, porque eu sou liberta e eu quero passar esse poder para vocês, tá bom? Então prontos? Vem comigo! E por que perdoar é necessário? Pessoas que não perdoam, gente, elas andam acorrentadas, são pessoas que não conseguem se mover, é como se eu tivesse correntes e eu tento andar, eu tento correr para o meu futuro e eu não consigo. Além disso, correntes são pesadas e quando a gente não perdoa, a gente vive como pessoas acorrentadas, a gente não consegue ser liberta para viver os planos que a gente tem, os planos que Deus tem para a gente. Outra coisa também é como se você estivesse tomando um veneno e esperasse que a outra pessoa morra. Então você está lá tomando aquele veneno e todo dia você está passando mal e todo dia coisas estão te acontecendo, mas na verdade só você está se magoando, a outra pessoa talvez nem sabe que te fez um mal, entendeu? E o problema disso é que isso acarreta doenças físicas, mentais e espirituais. Quantas pessoas vão em médicos e os médicos fazem todos os exames e não descobrem o porquê daquela gastrite, o porquê daquela dor nas costas. E gente tem doenças seríssimas, você sabe, até câncer, muitos casos já foram provados que doenças vêm do emocional. E o pior que abala o seu emocional é a falta de perdão. Por quê? Porque você passa por circunstâncias que te abalaram e você não consegue perdoar, aquilo começa a te oprimir, botar uma opressão sobre você, você não consegue se libertar e aquilo começa a causar danos na sua saúde. O problema é quando passa essa doença a ser espiritual, ela se aloca no teu espírito e aí ela muda até a tua personalidade. Você passa a ser uma pessoa diferente pelo fato daquela ofensa ou daquele problema que aquela pessoa te ofendeu, te trouxe e você não consegue perdoar. Então perdoar é necessário. E como é perdoar de verdade, né? Porque tem muita gente que fala isso. Perdoa, mas não esqueço. Perdoa, mas não falo nunca mais com aquela pessoa. Perdoa, mas não quero ver nem morta. Esse não é o perdoar de verdade e eu já fiz esse perdão várias vezes com muitas pessoas. Não funciona. Esse perdão você continua acorrentada. E eu tive que perdoar muitas pessoas, por falar a verdade, porque eu ofendi pessoas, pessoas me ofenderam, várias áreas. Só que eu não achava que eu tinha que perdoar, eu achava, ah, não vejo mais a pessoa, deixa pra lá, esquece. Mas não é assim, porque causa um dano em você, mental, pessoal, espiritual. E realmente te para de viver uma vida liberta. Mas o maior perdão que eu tive que tomar muito cuidado, realmente resolver, foi perdoar meu pai. Meu pai, na verdade, ele não fez tanta coisa ruim pra mim, ele fazia pra minha mãe. Ele era muito mulherinho e eu tomava todas as dores dela. E digamos assim que algumas vezes ele nos abandonou por causa dessa tentação que ele tinha com a mulher. Tá? Então deixa aí. E nisso minha mãe sofria muito e aí eu comecei a criar um ódio do meu pai. Abolia o pensamento de que existia um homem bom. Todo homem era safado, entendeu? E isso, gente, eu tô falando, eu não quero que esse sonho como eu esteja ofendendo meu pai. Eu perdoei ele, tá? Meu pai tá super perdoado. Ele mudou? Não, ele continua a mesma pessoa. Mas esse é o perdão verdadeiro que eu quero falar pra vocês. E como foi que eu consegui perdoar de verdade? Primeiro você tem que ter o perdão dentro de você e eu não tinha. E o que aconteceu foi o seguinte, eu fui de várias crenças, já fui de vários cultos e religiões. Mas eu estudava sobre o perdão e eu fazia as técnicas, mas não funcionava. Até que eu conhecia Deus de verdade e eu fiz aquela oração que eu entreguei a minha vida a Deus. Que é quando a gente pede o perdão pelos nossos passados. A Jesus nessa oração. E Jesus, porque ele é o perdão em si, você recebe o perdão de Jesus. Porque quando você faz essa oração de entrega, você recebe. A Bíblia diz que você recebe o Espírito Santo pra morar dentro de você. E é esse Espírito, o Espírito Santo de Deus vivendo dentro de você, que contém o perdão nele, é ele que te libera o poder do perdão pra você ser capaz de perdoar as pessoas. Sem julgá-las, sem botar condições, tá? Então, eu vou botar essa oração aqui em cima, se você quiser fazer. Eu te aconselho, porque esse é o primeiro passo do processo. Eu não acredito que ninguém consiga perdoar de verdade, esquecer do passado com aquela pessoa. E, na verdade, até passar a mala, provavelmente. Não são todos os casos, tá, gente? Porque tem pessoas, por exemplo, que foram estupradas por bandidos, ela tem que perdoar. Mas ela não precisa amar aquela pessoa, né? Mas se for um pai, uma mãe, claro, entendeu? Mas o caso é o seguinte, quando você perdoa de verdade, você não lembra mais daquelas coisas. Você realmente deixa pra trás. E a única forma que isso aconteceu comigo foi quando eu realmente fiz essa oração, aceitando Deus, pedindo perdão pra Ele primeiro pelas coisas que eu fiz. E aí eu recebi o poder do perdão dentro da minha vida. E somente ali eu comecei a conseguir perdoar as pessoas de verdade. Algumas eu perdoei na hora, foram só rápidos encontros. Algumas eu nem encontrei, mas eu perdoei aquelas pessoas entre eu e Deus. Mas teve algumas pessoas que realmente eu tive que me encontrar face a face, conversar, pedindo perdão sem lembrar das coisas do passado. Porque realmente a minha predisposição era de viver um novo recomeço, tá? Uma coisa muito importante quando você perdoa de verdade, que você precisa lembrar, que aquela pessoa que você perdoou, ela não vai mudar. Ela não muda. Porque quem tá sendo transformado, quem encontrou o perdão de verdade, quem recebeu o poder através do Espírito Santo pra você de perdoar é você. Então, tá aí outra coisa. Eu amo meu pai demais. Hoje, tá incrível. Quando eu perdoei ele, eu passei a amá-lo. Eu tinha ódio dele. Olha isso, gente. Que palavra fortíssima, né? Tenho até vergonha de falar isso. Mas eu tenho que contar a verdade aqui pra vocês, pra vocês entenderem o poder de quão é grande o perdão quando ele é feito com Jesus. E ele é real. E ele é definitivo. E esse perdão que eu tive com meu pai foi algo incrível, incrível. Amo meu pai. Ele não mudou. Ele continua o mesmo louco, o homem de tudo. E hoje eu adoro. Quando as pessoas falam de algumas coisas do meu pai, eu falo, é, eu sou igualzinho a ele nisso, igualzinho a ele naquele. Porque eu amo ele. Eu sinto saudade dele. No Brasil todo ano a gente se encontra, a gente se fala muito. Mas ele mudou? Não. Mas eu mudei. Eu fui transformada. E aí que tá um outro segredo. Quando você perdoa e você é transformada, aquela pessoa que te ofendiu, que te magoou, que te fez aqueles milhões de coisas erradas, aquele poder quebra. Ela não tem mais poder sobre você. E ele é uma pessoa maravilhosa, assim. Morro de saudade dele, falar a verdade. Quando eu vou pro Brasil, assim, cara, quando eu encontro com ele, é uma alegria, assim, gigante. Porque ele é tão simpático, tão amoroso. E eu perdi tantos anos de receber esse amor do meu pai pelo fato de que eu não perdoava. Então eu não quero que isso aconteça com você. Próximo passo é o processo. Como esse vídeo tá ficando muito longo, eu vou parar por aqui. E eu vou fazer um próximo vídeo. E aí que você precisa aprender esse processo, tá? Pra poder estar realmente liberta. Bom, eu espero que esse vídeo até aqui já tenha lhe ajudado. E eu vou fazer o outro vídeo agora, mas imediatamente. E aí você já sai desse e corre pro outro pra aprender o processo passo a passo de como perdoar. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!